A pandemia colocou a mulher que antes era vítima do seu algoz, aquele que sempre ameaçou, maltratou, colocou ela dentro do mesmo teto e ela virou uma presa. Ela não virou mais, ela não era uma vítima apenas, uma pessoa ameaçada. Ela virou uma presa diante do seu algoz. Então ela permanece ali subjugada, ameaçada. E vocês viram a estatística agora, como foi terrível, quantas mortes se deu dentro desse período em que o homem fez prevalecer o seu ódio, a sua covardia, matando as mulheres, espancando até chegar à morte. Nós demos, através da lei, tentamos fazer isso, em que nós colocamos até o alcance dela a internet. Ela não precisa ir em uma delegacia, ela pode usar um instrumento, o telefone dela, ela pode usar a internet, pedir ajuda a alguém para que faça a denúncia que ela está sendo ameaçada. É uma luta muito grande e ela tem que envolver a sociedade. O meu vizinho acha que não tem nada com a minha vida, ele tem. Ele mora na mesma sociedade que eu moro, está na mesma rua, ele me vê, ele sabe da minha história. Então ele não precisa participar, entrar lá dentro, vou bater nesse homem, não. Ele precisa denunciar. Porque se uma pessoa ameaçada está do seu lado, você não pode ser um omisso. Você tem que ser uma pessoa, um ser humano que participa da agonia da outra pessoa e ajuda. A educação tem que começar lá de pequenininho. Quem é filha de um lar violento sabe perfeitamente que dentro de casa prevalece a violência em todos os aspectos, na hora de comer, na hora de dormir, todos os aspectos. Então a criança não tem com quem dividir esse pensamento, meu pai bate na minha mãe, meu pai, esse que é o certo. Ele acaba levando essa informação e esse procedimento para a vida toda. Então tem que ter um papel de educar essas crianças, desde a escola, falando sobre direitos humanos, cidadania, igualdade, que isso não é abordado. A cabeça da criança é muito fértil, é oportuno pensar que a educação pode criar uma concepção diferente, pode formar um caráter diferente e que mais na frente nós vamos encontrar um adulto que despreza a violência.